Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Nakama O vídeo de hoje eu pensei se eu ia fazer ou não e decidi fazer que é sobre o Rock in Rio Mas vamos pegar por partes, vamos fazer igual o Jack Stripador, tá? Partes a partes Primeira parte Rock in Rio, o nome, a marca, enfim Você sabe que o Rock in Rio é um evento musical É uma festa da música, um festival da música Quando você vê esse nome, quando você lê ou ouve esse nome Rock in Rio, associado a um evento musical O que você pensa? Quem for inteligente vai ao pé da letra É um festival de música Tem Rock no meio, é um festival de música Voltado para o Rock Ou com prioridade para o Rock Ou só de Rock Porque Rock é abreviatura de Rock and Roll É uma corruptela de Rock and Roll Se você preferir o termo mais elegante Mais pomposo, diria assim E em Rio, que significa o que? Na cidade do Rio de Janeiro Porque em Rio é no Rio em inglês Nada mais do que isso Mas Isso significa que o festival, que o evento Seja mesmo voltado para o Rock and Roll Seja mesmo no Rio de Janeiro Obriga? Não, não obriga Mas dá a entender isso A segunda questão Como todo evento, festa, festival Ele é organizado por um empresário Ou por vários empresários ali Sócios e tal E qual que é a função Qual que é o objetivo Do empresário Ou dos empresários Dos sócios Em organizar qualquer tipo de evento É trazer a música de qualidade A melhor música É só trazer diversão para o povo Ou é lucrar Ou é ganhar bim-bim É óbvio Ganhar dinheiro Aí ganhar dinheiro Fornecendo entretenimento para o povo Agora se coloque no lugar Dos empresários Do Rock e Rio Ou do empresário do Rock e Rio Porque eu não sei se é um só Ou se é um grupo de empresas ali Que organizam o Rock e Rio Isso sem contar os patrocinadores E os divulgadores e tal Você ia se prender A um único grupo de pessoas A um único grupo de pessoas ali Que são pessoas bem exigentes Que são pessoas extremamente exigentes E fiéis também Que são os roqueiros Porque os roqueiros São o público São o público Dependendo do seu português Mas fiel que tem Se o roqueiro descobre ali um bar Um pub Um evento que só toca rock Ele sempre vai estar indo Sempre vai estar divulgando aquele evento Sempre vai estar falando daquele evento E etc e tal Porém A maioria dos roqueiros É tudo fodido sem grana A maioria dos roqueiros não tem grana Por N motivos aí O que faz também Puxar um pouco a sardinha Para o nosso lado dos roqueiros Tempo livre Mais leitura Mais tempo para ler livro Mais tempo para observar as coisas Se você pensar por exemplo Como que a gravidade A lei da gravidade foi descoberta O cara estava à toa Lá sentado embaixo do pé de maçã Quando a maçã caiu na cabeça dele Ou seja Ele devia estar fazendo o que ali No meio da tarde Naquela época Ele ia lendo livro Relaxando Observando a natureza e tal Piadinhas e bobeiras à parte Vamos lá Você ia se prender Um único grupo ali Para você atender Um único público-alvo Ou você ia querer expandir O seu público-alvo Trazendo Aquilo que a maioria das pessoas Fala nas redes sociais Que a maioria das pessoas Assiste na TV Que a maioria das pessoas Lê na revista Né Ou seja Quem você vai trazer só Aquilo que tem a qualidade Aquilo que tem a melhor cultura Aquela música melhor Ou vai abrir espaço Para todo mundo Porque afinal É só música A música que você gosta Você ouve na tua casa E vai no show das bandas Com o dinheiro do seu trabalho O trabalho do empresário E das empresas ali É montar o entretenimento É montar o evento É montar o festival Eles ganham dinheiro Ali montando o festival Quanto mais pessoas Foram ao festival Mais dinheiro eles ganham Então O que que eles fazem Ficam vendo Nas redes sociais Qual artista Que o povo mais fala Qual artista Que tá vendendo mais ingresso Qual artista Que tá vendendo mais disco Qual artista Que mais pessoas Têm indo nos shows Qual artista Que mais vai na televisão Qual artista Que mais vende revista Eles pegam Os Bambambam Os top ali Que mais gente Tá consumindo E monta E põe no evento É simples assim galera Não adianta ficar Ano a ano Reclamando aí Ah que não tem rock No rock em Rio Que não sei o que Coloque no lugar do empresário Só isso E vale lembrar Nós estamos no país Onde lá os rabiscos Umas rasuras São obra de arte Que São Apologias A isso Apologias A vários crimes Mas o funk Galera É cultura O funk É normal É coisa de gente humilde É legal Você pegar A criancinha Pequenininha E ensinar ela A dançar Sensualmente Ensinar ela A usar roupinha Curta Desde pequeno Passar maquiagem Desde pequena É normal É cultura É coisa do povo Então velho Nós estamos num país Onde a morte De um cidadão A morte De uma pessoa É motivo De chacota Pra você Zoar com a crença Do outro Zoar com a forma De pensar Do outro Zoar com o que O outro acredita Pra você se sentir Com as suas escolhas Como sendo corretas Pra você se sentir melhor Massagear o seu ego É nesse país Que a gente vive Então assim Não tem o que reclamar Ou você vai no evento Ou não vai Simples assim Beleza? Paz pra todos Fui